O Radar IFSP estreia hoje com uma série de três vídeos sobre o H1N1. Na série, o médico infectologista Evaldo Stanislau fala sobre as formas de contágio e prevenção da doença. A diferença básica entre gripe e resfriado é uma das perguntas mais frequentes e mais importantes. As pessoas confundem muito o resfriado comum com a gripe. A gente deve lembrar que o resfriado comum é aquela doença que você sente o nariz escorrendo, tem espirros, pode ter uma coceirinha na garganta, é um pouquinho de tosse até, mas você está bem. Você não tem dor no corpo, você não tem febre, você está disposto. Agora, quando você começa a ter febre, febre elevada, uma grande sensação de mal-estar, dores no corpo, dores nas articulações, sensação de dor de cabeça, incômodo na garganta, nariz entupido, tosse e normalmente com secreção, saindo uma secreção que às vezes ela é mais clarinha e com rapidamente ela fica esverdeada, com presença de pus, enfim, isto é gripe. Então, em resumo, resfriado é quando a gente sente algum sintoma respiratório leve e está se sentindo muito bem e gripe é aquela situação que a gente se sente realmente muito doente e sem vontade de fazer nada, ficando de cama ou ficando de repouso. A gripe é causada por uma família de vírus chamada influenza. Nessa família de vírus, nós temos três tipos principais, o A e o B e o menos importante, que é o influenza C. Dentro do grupo de influenza A e B é onde nós encontramos os maiores problemas. A influenza B é uma gripe que é gripe comum, circula bastante, porém ela é de uma transmissão menos fácil, ela causa doença mais localizada. Os vírus influenza que estão na família A, esses vírus eles têm como característica uma rápida capacidade de transmissão, uma facilidade de transmissão e com isso eles podem ir até de um continente para o outro, dentro de vários estados, várias cidades, causando grandes epidemias e até pandemias. Então, essencialmente, a diferença das influenza é a sua capacidade de transmissão. E o influenza A, H1N1, então, é um tipo de vírus de gripe que está nessa família, grande família do influenza, no subtipo A e que foi descrito há alguns anos, e mais que, na verdade, hoje a gente sabe que é um vírus de gripe muito parecido com os demais. A transmissão da gripe, ela se dá por contato com o vírus. Como é um vírus de transmissão aérea, qualquer pessoa que tem um contato muito próximo, quando a gente conversa, quando a gente está no mesmo ambiente, a gente está trocando gotículas respiratórias. Então, essa é uma maneira, a proximidade. Mas uma maneira muito comum, principalmente para o vírus H1N1, que é altamente transmissível, é o contato com substâncias infectadas. Ou seja, a pessoa tosse e espirra, essa secreção respiratória se deposita nas superfícies. E aí, quando a gente põe a nossa mão numa superfície contaminada e leva a mão, a boca, os olhos, ao nariz, a gente está levando o vírus da gripe para essas regiões. Então, superfície de mesa, corrimão de escada, anteparos que a gente se apoia, tudo isso são oportunidades que a gente tem para se contaminar. Como é que a gente vai prevenir isso? Então, a higiene das mãos é muito importante, lavar as mãos, quando não for possível lavar as mãos o uso do álcool gel, evitar o contato com secreções respiratórias. Então, sempre que a gente for espirrar, se procurar proteger, mas não com a mão, de preferência com o antebraço, para que a nossa mão não se contamine e transmita para outras pessoas. E a vacina, sobre a qual a gente vai falar mais tarde. Em relação aos sintomas, eu falei anteriormente, os sintomas da gripe, eles são iguais. Não é porque é H1N1 que vai ser mais grave. Existem até algumas cepas virais que podem ter uma maior virulência, mas todos os vírus de gripe, seja influência A, seja influência B, eles podem causar formas graves. Clinicamente, é muito difícil você diferenciar um do outro. A gente faz a diferenciação apenas laboratorialmente. A gente faz a diferenciação apenas em um do outro.